Fala galera, beleza? Aqui é o Marvin e bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal E nesse vídeo aqui é um especial, que vocês perguntam, o especial de que? Nós chegamos a... 5 mil inscritos! A gente vai decatar tudo isso Você vê a crise do Brasil, a gente tem nem dinheiro pra comprar aqui esse negócio, nós usamos EVA E corta Então galera, eu só queria agradecer a vocês, porque mano, a gente conseguiu chegar a 5 mil inscritos E finalmente o especial, ele saiu bem na hora que a gente chegou Porque sempre eu postava um especial de 2 mil inscritos quando eu tinha 2.700 E eu só queria agradecer a vocês, porque mano, 5 mil pessoas, velho Eu ainda não tô acreditando E um dos meus amigos, o Kaique, que ele é youtuber Ele gravou um vídeo pra mim e roda aí o vídeo que ele gravou Peraí, não chega aqui Muito obrigado aí, Kaique, por ter mandado isso Eu também espero que você chegue aos seus 100 inscritos, que você tá perto, né? E falando nisso, se inscreva-se no canal do meu parceiro, que é o Kaique Inscreva aí, link na descrição E comenta lá, hein? E eu também queria mandar um salve pras pessoas Que sempre me acompanharam, que são vocês Mas eu vou especificar Eu queria mandar um salve pro meu primo, Rafael Que ele sempre tá vendo meus vídeos na TV da família dele lá Ele sempre acompanha E mesmo que o vídeo seja de antigamente, ele tá assistindo todo dia Queria mandar um salve pro meu amigo Gustavo Que ele também já apareceu aqui no canal Que é o MinerP16 Eu tô mandando um salve pra ele porque Ele fez muita parte da minha infância Ele também assiste meus vídeos E também ele tem um canal Link na descrição aí, MinerP16 Eu também queria mandar um salve pro meu primo, Luiz Que também ele tá me ajudando no canal com essas coisas Ele sempre vem me apoiando e tal E eu queria mandar um salve pra ele E eu também queria mandar um salve pro meu irmão, João Que foi graças a ele que eu consegui chegar aqui Porque era ele que editava, foi com ele que eu aprendi a editar Fazer tudo isso E pra mim? Pra você o que, ó? Não vou mandar um salve pra você, não E eu também queria mandar um salve pra minha irmã, Ana Clara Vem cá, Ana Clara Que ela tá pedindo faz 58 horas Queria mandar um salve pra ela Que ela tá me ajudando a cozinhar aqui no meu canal Obrigado, Ana Clara De nada Agora sai da cena Mas isso tudo é só pra mostrar Eu queria mandar um salve pra todo mundo, sabe? Eu só não vou mandar porque são 5 mil pessoas, né? Já que o canal tá chegando a 2 anos de canal E tá com 5 mil inscritos Eu decidi fazer uma festinha E toda festa tem seu bolo Então bora fazer o bolo Na verdade ela vai fazer porque eu não sei cozinhar nada Então bora fazer essa receita, né galera? E se você tá comemorando algum aniversário Ou tá com fome mesmo Eu vou te ensinar como que vai fazer esse bolo Você vai precisar de 3 ovos 2 xícaras de açúcar 1 colher cheia de manteiga 3 xícaras de trigo 1 xícara de chocolate em pó 2 xícaras de leite E 1 colher de fermento Primeiro você pega os 3 ovos Bata as claras e reserve Depois bata as gemas com açúcar e manteiga Acrescente o chocolate, trigo e o leite E por último o fermento E misture a massa com as claras mexendo levemente Depois é só colocar para assar Por mais ou menos 45 minutos no forno E pronto, só saborear E engordar um pouquinho também, né? Então o bolo está pronto E agora eu vou... Parabéns pra você Bolo tem que ter vela Bolo de aniversário Então as velas estão aqui, ó A de 5 A de 0 Então as velas estão aqui Tem uma de 5, ó A de 5 De 0 Outra de 0 E outra de 0 Então menina Então bora colocar no bolo, né? Vamos fazer um box Então vamos colocar aqui A primeira vela Então galera Agora minha irmã vai estar fumando Se estiver muito tremida Primeira vela de 5 Concluída De 0 Concluída Mas são 50? Você tá querendo? Não, beleza 50? 50 nada aqui, ó 500 Só 500? Aqui, ó Peguem todas aqui, ó 5 mil 5 mil Você sabe o que é 5 mil? Sabe? Não É nós de 4 mil Agora que eu falei de 5 mil Eu tava lembrando de todos os especiais Que eu fiz nesse canal aqui Lembra dos 50, 100 Ah, quer saber? Vamos passar uma reprise disso E agora? Eu tô com 5 mil Bom, galera Esse foi o vídeo comemorando 100 inscritos 100 inscritos Quero agradecer as primeiras Gente, meu canal chegou a 400 inscritos E, mano, quando eu... E, bom Chegamos a 500 inscritos 3 2 1 Foi assim que ficou Mostre pra eles quem você é Mostre pra eles o que você faz Mostre pra eles quem você é Mostre pra todos eles o que você é que você faz Seja um perfeito especial de 2 mil inscritos Eu só tenho que agradecer a vocês Porque sem vocês Esse canal não existiria Então vamos lá, vai Como que é ser assim de uma velha? Churrasqueira, controle remoto Puta vida Tá pegando fogo, bicho Vai me queimar meu dedo Hoje vai ser,ок �reira Hoje para a noite Por que vai estar Vai me queimar o dedo magnify Asi Verdade Agora não volta mais Oh, não O que é isso? Parou Agora parou E já que essa festa aconteceu graças a vocês, vocês merecem esse bolo Só que não dá pra enviar, então vocês assoprem essa vela e fazem um desejo Vocês tem que fazer um desejo, hein? Eu vou assoprar por vocês Podem fazer Podem fazer um desejo Pronto, vocês assopraram Imagina se alguém ficou... Deixa aqui embaixo se você ficou assoprando a vela Mas quem assoprou a vela, é inscrito fiel A gente não tem faca, então come na colher, né? Quem não tem gato, caça com cão Peraí, o quê? Não, é quem não tem cão, caça com gato Então se a gente não tem faca, usa a colher Então vamos lá cortar, né? Já que a gente não tem faca, usa a colher mesmo, né? Vai, galera! Tem um monte de gente aí É, vai, galera! É, é uma torta Quem fez esse bolo foi essa menina que tá gravando Churrasqueira, controle remoto Então agora eu vou experimentar, né? Mostra a colher Oh, a colher, a colher é de ferro Isso não é, cara? Tá ruim Isso, velho Isso é, mano? Tá ruim, velho Tá, não, mano Ô, mãe! Tá ruim? Ô, Marcos falou que tá ruim Mas, bom, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like Se você não gostou, deixe seu like também Troslei Espero que vocês tenham gostado de verdade desse especial Porque deu muito trabalho de fazer o bolo É, só de fazer o bolo mesmo Mas inscreva-se no canal Pra gente poder chegar a 6 mil, 7 mil 10 mil, 100 mil, 1 milhão Mas, bom, o vídeo foi esse Valeu, falou e Fui